Olá pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai continuar falando sobre distribuições de probabilidade, em especial a distribuição normal, que é sem dúvida a distribuição mais utilizada em estatística, além de ser a mais utilizada, talvez seja realmente a mais importante. Ela tem esse nome de distribuição normal, porque a expectativa que a gente tem em relação a n variáveis, a muitas variáveis, é que a distribuição seja pelo menos aproximadamente normal. Por quê? Porque a gente sabe que valores que fogem em relação a média, valores muito baixos ou muito pequenos, eles tendem a aparecer com uma frequência menor. E a grande maioria dos valores tende, tende, lógico, tem casos específicos que isso não funciona desta forma, mas em geral tendem a ficar próximos da média. Então a gente vai conhecer um pouquinho da distribuição normal aqui, eu vou buscar-se não tão formal, para ser mais rápido e vocês peguem, eu entendo isso de maneira mais prática. Então aqui está a nossa distribuição normal. O aspecto gráfico dela é esta curva aqui, que tem nomes mais variados, alguns assemelham a n situações. Tem uns que chamam que é uma forma campanular, que não é muito comum a gente ouvir esse termo. Outros falam que ela tem uma forma de sino. Se vocês lembrarem também, alguns vão falar que é o chapéu de Napoleão, porque tinha esse formato aparecendo aqui. Então o que é a ideia da distribuição normal? A média, ela fica centralizada, por mais que o meu desenho aqui não fique perfeito, mas a ideia é assim, essa média está exatamente no centro dessa curva. Então a média, quando ela é perfeitamente simétrica, aqui normal, você vai ver que a média, além dela ficar no centro, ainda ela é igual à moda e igual à mediana. Todas se localizam exatamente no centro da curva. E ela tem algumas características, essa curva. Eu citei algumas aqui. A área total desta curva é igual a 1. E isso é fundamental para a associação que a gente vai fazer em relação ao cálculo de probabilidade. Então, se eu pegar essa área aqui, desde o início da curva até o final, a área dela mesmo, todo esse espaço aqui, ele equivale a 1. Ou você pode pensar que equivale a 100, 100%. Então a área total da curva é igual a 1, ou 100%. Essa curva, ela fica muito bem definida, e isso devido à função que descreve ela, pela média e pelo desenho padrão. Então essas duas variáveis definem a curva perfeitamente. Então se você tiver a média e o desenho padrão da distribuição normal, você já consegue trabalhar com ela. E como eu já havia comentado, ela é simétrica. O que quer dizer ela ser simétrica? Quer dizer que a média está centrada exatamente no meio da curva aqui, e cada parte que eu tenho aqui, cada pedaço desse aqui, equivale a 50%. Então eu tenho um pedaço com 50%, obviamente o outro também 50%, já que é igual, em termos de área, e a área total 100%. O que a gente vai fazer na utilização da distribuição normal? Bom, nós vamos fazer uma associação entre área e probabilidade. Por isso que eu falei que é fundamental, nessa definição, que você saiba que a área total da curva é igual a 1. Porque a gente também sabe que não existe probabilidade superior a 1. E também não existe área negativa. Então se assemelha à ideia da probabilidade. Então a nossa área total equivale a 1. E a nossa probabilidade máxima também é 1. Então a gente vai poder fazer essa associação. Agora eu coloquei um exemplo de como é que a gente vai trabalhar para fazer o cálculo dessa probabilidade baseado na nossa distribuição normal. Em todos os exercícios que vocês resolverem, todos eles, eles vão estar lá descritos, já sabendo que essa distribuição é normal. Então automaticamente, quando você ouvir isso, você já vai lembrar dessa curva aqui. E vai lembrar que você precisa da média ou do desvio padrão. Eu coloquei aqui como notação. Média e desvio padrão é um N, que se aproxima aqui. Média e desvio padrão. Alguns gostam de colocar aqui o valor da variância. Lembrando que a variância é o desvio padrão ao quadrado ou vice-versa. Se você tiver a variância, você extrai a raiz e consegue o desvio padrão. Agora vamos ver um exemplo que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender. No exemplo que eu coloquei aqui, um exemplo hipotético, que eu inventei ele aqui. Eu coloquei assim, a média de temperatura em Guaracuá em um período de cinco dias foi de zero grau. E o desvio padrão de um grau. Esses dados, eles não são verídicos. Esse é um exemplo hipotético que eu coloquei aqui. Sabendo que a temperatura nesse período é distribuída normalmente. Então isso é fundamental. Principalmente agora no início que você tem essa informação. se você tem essa informação, obviamente que você pode trabalhar com a distribuição normal. E aí algumas perguntas em relação a isso. A primeira delas. Qual a probabilidade de a temperatura permanecer entre zero e um grau Celsius? Positivo. Como é que eu vou fazer para efetuar esse cálculo? Então vamos pegar a letra A. Falou em distribuição normal? É bem importante você desenhar a curva. É mais fácil de compreender. Não é obrigatório, porém, é mais fácil de entender. Eu sempre brinco que a parte artística aqui, fazer o desenho, é fundamental para o entendimento do exercício. Então vamos lá. Todas as distribuições normais têm o aspecto gráfico dessa natureza. Lógico que de acordo com a variação ela pode ser um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais alta, um pouquinho mais abaixada. Depende aí dos valores da variação. Mas a média sempre está localizada no meio da curva. Quem que vai ficar exatamente no meio? A média. E a média é quando? Zero. Zero grau. A pergunta é qual a probabilidade da temperatura permanecer entre zero e um grau? Obviamente, se o zero aqui está no centro da curva, que é a nossa média, do lado esquerdo da nossa curva eu vou ter valores negativos para a nossa variável, do lado direito positivo. Então um grau vai estar aproximadamente aqui. Para fazer o cálculo eu preciso do quê? Da temperatura permanecer entre zero e um grau. Lembra que a gente falou que a nossa área total da curva ela equivale a um com uma probabilidade total de alguma coisa que também equivale a um. O que a gente faz para efetuar o cálculo é uma associação. Uma associação entre área e probabilidade. Ou seja, calcular a área entre zero e um equivale a calcular a probabilidade. Então, o meu objetivo é saber é saber quanto equivale aquela área entre zero e um. Essa área corresponde exatamente à probabilidade. Só que aí surge o nosso primeiro problema. Eu tenho certeza que todos vocês sabem calcular a área, mas é muito comum nós calcularmos áreas de figuras mais conhecidas. Então, se você tiver um quadrado você sabe que se você souber o lado do quadrado basta multiplicar lado vezes lado e você consegue a área dele. O problema aqui é que a gente tem aqui na parte superior uma reta, tudo bem, só que aqui nós temos uma curva. E não é tão simples assim calcular a área dessa curva. A gente poderia usar métodos não tão comuns, que seria colocar figuras conhecidas para tentar colocar aqui encher de triângulos pequenininhos, usar algumas técnicas. Poderia usar uma técnica de cálculo diferencial integral, trabalhando com a função, que também é realmente muito trabalhoso. Aí, para a nossa alegria, alguém escolheu uma distribuição em especial e calculou todas as áreas. E vocês vão encontrar no final de qualquer livro de estatística ou no meio dele, uma tabela que contém as áreas de uma distribuição em especial. Essa distribuição, que alguns chamam de normal, padronizada, ou normal, padrão, ela tem todas as características, obviamente, da distribuição normal e ela é definida assim, 0 e 1. Ou seja, a média é 0 e o desvio padrão é 1. Além do meu exemplo aqui, é extremamente raro você conseguir distribuições aonde você tem perfeitamente a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1. aqui, obviamente, de maneira proposital, eu criei esse exemplo para a gente começar a conhecer a tabela, para poder usar essa tabela e entender como ela funciona. Então, vocês vão ter uma tabela, tem diferentes tabelas, mas todas elas têm a mesma ideia. dessa natureza aqui. Aqui, a gente tem o que a gente chama de Z, que é a nossa variável. Depois vocês vão ver como a gente vai utilizar esse Z. Então, você tem valores aqui na vertical, aproximação de casa decimal aqui na horizontal e no corpo dessa tabela distribuído as áreas. Então, você vai ver que não é difícil fazer o cálculo devido a usar esse recurso da tabela. Por exemplo, você vai ter uma tabela que começa... As tabelas podem começar tanto com valor negativo, positivo, alguns colocam os dois lados. é mais comum as tabelas terem somente um lado. Ou seja, você faz o cálculo e normalmente é do lado direito. Está aqui para cá. Por quê? Porque esse outro lado ele é simétrico. Então, vai ter os mesmos valores. Então, para poupar até a questão de espaço é comum a gente ter só um lado na tabela. Então, aqui você vai começar na tua tabela. Se for como vocês têm no livro aí, parte 0,5. Aqui você tem 0,0,0, 0,0,1 e assim, respectivamente, até 0,0,0,9. Então, aqui são os valores de Z. Qual o nosso objetivo aqui? Calcular a área entre 0 e 1. Se você for lá na tua tabela, você vai descer aqui, na vertical, até o número 1. Como você tem o número inteiro aqui, 1, o primeiro número já representa essa área. E você vai encontrá-la 0,34,13. deixa eu até aqui, para não ficar dúvida, só pegar para vocês aqui e mostrar. Vocês vão encontrar essa tabela aqui lá na página 144. Então, você tem uma tabela com o Z, com o 1. Lógico que aqui a definição não vai ser tão boa para vocês verem, mas vocês vão conseguir ver, obviamente, quando cada um tiver com o seu material lá. Então, se você descer até o número 1, você vai encontrar aquela área ali, que é exatamente 0,34,13. Então, o que que essa tabela padrão está me informando? Ela me informa que a área do 0 até o 1, que é aqui o que eu quero, corresponde a 0,34,13. Essa é a área. Então, qual a probabilidade da temperatura permanecer entre 0 e 1 grau? Automaticamente, é a área da curva. Mas a área da curva está pronta na tabela. Eu não preciso fazer o cálculo, eu vou me utilizar da tabela para descobrir essa área. Então, o valor de Z correspondente a 1 corresponde a uma área de 0,34,13. Então, aqui, diretamente, você pode colocar 0,34,13 ou você preferir 34,13%. Mas, professor, essa é a resposta? Essa é a resposta. Por quê? Porque o nosso exercício tem média 0 e tem desvio padrão 1. exatamente como a tabela foi construída, com média 0 e desvio padrão 1. Então, é automático. O valor correspondente para o Z1 é a área compreendida entre 0 e 1, que pode ser expressa tanto com um decimal, 0,34,13, ou, se preferir, de maneira percentual. Vamos para a letra B? A letra B não mudou. Nós estamos falando do mesmo exercício, ou seja, a média permanece 0 e o desvio padrão permanece 1. Então, vamos ter uma curva também, exatamente nos mesmos moldes aqui. Só que a pergunta mudou, né? Qual a probabilidade da temperatura ser superior a 1 grau? Veja que interessante. A média é a mesma. Você tem média 0. a pergunta fala do 1 também. Só que agora eu tenho que pensar o seguinte. Cuide do meu desenho que ele não é exatamente proporcional. Eu quero a área superior a 1 grau, não a área entre 0 e 1 grau. Então, como eu faço o desenho, facilita eu perceber qual é a área que me interessa aqui, qual é a parte da curva que me interessa. Logicamente, que superior a 1 grau é a parte à direita da curva. é essa aqui. É esse pedaço aqui que me interessa. Aí você vai falar assim, tá, mas eu já sei a área entre 0 e 1 grau. Aqui, você vai usar a ideia básica. E bem simples também. Analise o seguinte, apesar do meu desenho aqui não ser exatamente proporcional, você sabe a área de 0 até 1 grau. 0, 34, 13. Você quer o pedaço agora que está à direita do 1 grau. que é esse desenho aqui. Aí você fala, mas como é que eu faço isso? Ah, então eu vou lá na tabela e volto. Quando você vai na tabela, você vai até 1, a gente já sabe que a área é 0, 34, 13. Aqui você tem que tomar um certo cuidado. A tabela foi construída para ter da área do meio, do centro, da média, até o número que você procura. E não do número para o final dela. Ou seja, esta área aqui, do meio até a 1 está pronta na tabela. Você vai lá e encontra esse valor direto a mim. Agora, nos extremos, pode ser o extremo tanto aqui do lado direito quanto do lado esquerdo, ele não está pronto na tabela. Eu vou ter que fazer um cálculo aí para chegar nesse valor. E que cálculo é esse? Como é que eu faço? Aí a gente volta um pouquinho aqui. lembra que a curva é simétrica, certo? E que cada lado corresponde a 50%, ou 0,5 que a gente está usando em decimão. Então, eu sei exatamente que a metade da curva aqui, esse pedaço inteiro da curva aqui, daqui até o final, ele corresponde a 0,5. Eu não tenho dúvida disso, pelo fato de ela ser simétrica. A metade da curva é 0,5. E o meu interesse em calcular é exatamente a parte, a direita do número 1. Ou seja, se eu souber quanto vale esse pedaço, a hora que eu fizer 0,5 menos esse pedaço, vai sobrar exatamente a área que eu estou procurando. Então, esse exercício era entre 0 e 1, você foi no 1. Esse aqui é a direita no 1, é superior a 1, você também vai no 1. Só que você vai descobrir que esse pedacinho aqui, esse pedaço aqui, é ele que vale 0,5. 0,3,4,13 como a gente viu na letra A. Então, como é que eu faço para descobrir esse pedaço, que é o pedaço que me interessa? É simples. Vou pegar metade da curva, que vale 0,5, e vou descontar o pedaço que eu não quero, que é justamente esse pedaço aqui. Eu quero só o que sobra dele, que seria superior a 1. Então, 0,5 menos 0, 0,3,4,13. Aí, eu vou ter 0,15, 0,87. Ou, se preferirem, 15,87%. Então, só recapitulando, a curva, da maneira que a tabela foi construída, ela não me dá área nos extremos. Ela sempre me dá área do centro até o número que eu vou pedir essa localização. Então, para descobrir superior a 1, eu precisei saber quanto era entre 0 e 1. Então, eu recorri a tabela, fui atual número 1, encontrei 0,34,13, sabendo que a curva é simétrica, ou seja, que a metade dela corresponde a 0,5, devido a área total ser 1, fiz 0,5, a metade da curva, menos a área compreendida entre 0 e 1. Obviamente, o restante ou o que sobrou corresponde a superior a 1, que é 15,87%. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer a letra C. Só vou apagar aqui esse pedaço para utilizar essa parte do quadro aqui. Vamos analisar a letra C. Na letra C, a gente tem a seguinte pergunta. Qual a probabilidade de temperatura estar entre menos 2 graus e 0? Então, veja, na letra A e B, eu estava do lado direito da curva, temperaturas positivas, porque a média é 0. Agora, eu quero saber do outro lado. Então, vamos lá. A curva é a mesma, a média é 0. Só que agora eu estou falando entre 0 graus e menos 2 graus. Então, eu vou ter este lado aqui. Eu quero entre 0 e menos 2. Então, eu vou pintar esse pedaço aqui, que é o 0 até o menos 2. Agora, quando você for olhar na tua tabela, você vai ver que na tua tabela não tem Z negativo. Tome cuidado aqui que é fundamental, principalmente para quem está começando às vezes com esse assunto é comum se confundir. Não existe probabilidade negativa, não existe área negativa. O que pode existir é a tua variável assumir um valor negativo, que é o caso aqui. A minha variável é temperatura e eu quero saber a probabilidade de estar entre 0 e menos 2 graus. Então, a variável pode ser negativa, a área, nunca, a probabilidade, nunca. Se você olhar na tabela que você tem, você não tem valores de Z negativo na tabela. Não foi colocado lá valores de Z negativo. Algumas outras tabelas, outros autores acabam colocando, mas na nossa não tem. Por que não tem? Porque ele parte de um princípio simples. A área que eu tenho, vou usar esse exemplo aqui, do 0 até 1, se a curva é simétrica, o pedaço do 0 até o menos 1 grau aqui, tem que ser exatamente o mesmo. Então, se esse pedaço corresponde a 0 34 13 do 0 a 1 devido ao fato da curva ser simétrica, do 0 ao menos 1 também corresponde a 0 34 13. Então, é esse raciocínio que nós vamos utilizar aqui. Nós temos lá a área entre 0 e 1, eu vou lá na minha tabela, vou olhar lá no Z, vou descer aqui até o número 2 e vou verificar a área 0 47 72. Ah, tá, mas esse pedaço aí o professor corresponde para 2 positivo, só que a curva é simétrica. Então, obviamente que a área do 0 até o menos 2 é igual à área do 0 até o 2. Ou seja, esse pedaço aqui também equivale a 0 47 72. ou se preferir 47,72%. Então, é bem interessante e fundamental que todos pratiquem a tabela, que você entenda como a tabela foi construída e a partir dela que você vai resolver todos os exercícios de distribuição normal. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai continuar falando sobre distribuição normal de probabilidade, só que agora a gente vai trabalhar um segundo exemplo, né? No nosso primeiro exemplo a gente colocou, eu coloquei de propósito média 0 e desvio padrão 1 porque a gente estava tendo o primeiro contato com a tabela Z e a tabela era construída com média 0 e desvio padrão 1. Então, a gente usou a tabela de maneira direta. Agora vai ver um exemplo que é mais comum, obviamente, você trabalhar independente de que área ou setor que a média não seja exatamente 0 e desvio padrão 1. Então, a gente vai ver como utilizar a tabela em situações diversas. Eu coloquei aqui um exemplo que a gente sabe que o peso dos alunos numa escola tem distribuição normal. Então, o exercício já afirma para nós que tem distribuição normal e que a média de peso dos alunos é de 45 graus é de 45 quilos, perdão, e o desvio padrão de 5 quilos e solicita qual o percentual de alunos com peso superior a 53. De propósito, eu coloquei qual o percentual de alunos. Nós estamos falando de probabilidade, mas eu não coloquei qual a probabilidade. Até para vocês entenderem que isso funciona da mesma forma. Quando eu estou falando qual o percentual de alunos e quando eu estou falando qual a probabilidade, as respostas são iguais. Quando eu falo qual a probabilidade de um aluno ter peso superior a 53 quilos, estou dizendo que aleatoriamente eu vou tirar um aluno dessa escola, vou pesar ele e o valor que eu encontrar aqui é essa probabilidade. E isso corresponde também ao percentual de alunos que tem peso superior a 53 quilos. Falou em distribuição normal, desenhe a curva. A parte artística é fundamental aqui. Você tem que desenhar a curva. E vocês, de tanto desenhar ela, vão se acostumando. Desenhe a curva, exatamente no centro da curva, como a gente já viu, vai a média. Então, eu tenho exatamente aqui a média de peso 45. Agora, voltando à minha pergunta, qual o percentual de alunos com peso superior a 53 quilos? Então, voltando para a minha curva, se a média aqui é 45, logicamente 53 tem que estar para o lado direito. Então, supondo que ele está localizado mais ou menos ali. eu quero saber a área superior a 53. Então, agora é fundamental, porque é quando você vai formular a sua pergunta para responder. Qual parte da curva me interessa? Só me interessa o cálculo da área do lado direito da 53, porque eu quero saber a galera que pesa mais de 53. É lógico que se eu localizar 53 aqui, todo mundo que está para cá pesa menos de 53. E o meu interesse é superior a 53. Ah, beleza, no exercício anterior a gente queria superior a 1, se eu não me falo a memória, a gente foi direto na tabela, encontrou só alegria. Só que não é exatamente assim que funciona. Por quê? Pense, quantas distribuições normais existem? Infinitas distribuições normais. Cada uma delas baseada na sua média e no seu desenvolvimento padrão. Elas têm o mesmo formato, elas têm área total 1, elas são simétricas. Só que você pode ter a média e o seu padrão dos mais diversos valores. Então, é lógico que não dá para fazer uma tabela para cada distribuição. É ilógico pensar dessa forma. Então, não tem como a gente ter uma tabela para cada uma. Ah, não, a minha tabela é de média 45 e dizer o padrão 5. Oh, beleza, vou usar ela direto. Não dá. Por quê? Porque o outro exercício a média vai ser 100 e o dizer o padrão vai ser 15. Então, você teria que ter uma tabela para média 100 e dizer o padrão 15. Então, o que a gente faz? A gente padroniza o valor para poder usar a tabela. E aí, a gente vai lembrar do nosso score Z. É ele que a gente usa para padronizar. Vou pegar o X aqui. A gente usa da seguinte forma. É o valor da variável que você quer padronizar menos o valor da média que você for trabalhar, tudo isso dividido pelo desvio padrão. Então, com esta fórmula aqui, a gente fala que a gente faz uma mudança de variável. A minha variável é o X, que é baseado na média nos 53 aqui. Agora, eu vou padronizar esse X em relação a Z. Ou seja, eu vou fazer essa mudança de variável. Qual a finalidade de fazer essa mudança de variável para poder usar a tabela? Não tem como eu usar a tabela caso eu não faça essa padronização. até porque se você olhar na tua tabela você não vai encaixar um valor de Z53 lá, nem existe esse valor. Então, obviamente eu preciso padronizar primeiro para depois utilizar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui vou padronizar o primeiro Z. Essa conta que eu vou fazer agora ela sempre vai dar o mesmo resultado. Uma questão até de lógica. Então, eu vou fazer porque é o nosso primeiro exemplo. Depois você não precisa mais fazer. Você vai entender o porquê. Se eu for padronizar o 45 que é a minha média eu vou ter que subtrair esse valor da própria média. E quanto é a média? É o próprio 45. Então, lógico, quando eu fizer esse cálculo aqui 45 menos 45 independente do número que tiver aqui só lógico que não pode ser zero porque não tem divisão por zero no nosso exemplo é 5 esse cálculo sempre vai dar zero. Então, a média padronizada ela sempre vai ser zero e nem poderia ser diferente que como eu falei anteriormente a nossa tabela tem média zero e diz o padrão então a média sempre é zero. Então, vamos fazer aqui uma curva similar a do lado esse 45 equivale a quanto? Zero. Então, eu já fiz já fiz minha mudança de variável calculei o z para ele e ele vale zero. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o 53 então eu vou ter z igual 53 menos média 45 tudo isso dividido por 5 53 menos 45 8 8 dividido por 5 1,6 então analise lá a minha média padronizada virou zero o 53 padronizado virou 1,6 então eu vou ter mais ou menos por aqui 1,6 volto a pergunta o meu interesse era superior a 53 agora padronizado já que o 53 equivale a 1,6 eu quero superior a 1,6 aí você vai dizer mas qual a vantagem de fazer isso? Total não tinha como eu calcular aquela área para os valores da maneira que estava ali acima de 53 com média 45 mas com média zero e agora acima de 1,6 eu vou recorrer à tabela então você vai lá na tua tabela que está lá na página 144 do teu livro e vai verificar qual é a área correspondente a 1,6 aí lembre-se que é fundamental como é que a tabela foi construída quando eu vou lá e busco 1,6 ela vai me dar exatamente esse valor aqui e não o valor já à direita então só conferindo o valor de 1,6 você vai achar 0,44 4,52 então a tua tabela te forneceu 0,44 5,2 só que a tabela te forneceu esta área aqui vou riscar ela de uma maneira diferente vou fazer uns quadradinhos esse pedaço aqui é muito comum você às vezes admitir por um pouquinho de falta de atenção como resposta só que a tabela foi construída para ter a área do meio até o número que você procura ou seja ela me forneceu a área do 0 a 1,6 como eu quero superior a 1,6 eu vou voltar para o mesmo raciocínio lembrando lá que a minha tabela a minha curva normal é simétrica que a área total é 1 semelhante ao exercício que a gente já resolveu então a metade dela é 0,5 então lógico se eu pegar 0,5 e subtrair do valor tabelado do valor que eu encontrei na tabela eu vou encontrar exatamente a área que eu estou procurando então esse 0,5 menos 0,4452 que vai dar 0,0548 isso? se você preferir nesse caso aqui a gente é até obrigado se voltar a pergunta ele fala assim qual o percentual de alunos com peso? aqui está de maneira decimão então você vai multiplicar esse valor aqui por 100 para dar a resposta de maneira percentual vai chegar em 5,48% dos alunos então com base na média no nível padrão e na nossa pergunta superior a 53 quilos eu tenho exatamente o que? 5,48% dos alunos aí você fala não, mas é superior a 1,6 lembrando que o 53 equivale padronizado a 1,6 ou seja esta área aqui superior a 1,6 é equivalente a área superior a 53 então obviamente que esse pedaço também corresponde a 5,48% com a facilidade que aqui nesse modelo a gente pode usar a tabela essa é a diferença então a não ser exercícios práticos mesmo para aprender a usar a tabela basicamente em todos os outros você vai ter que usar essa linha de raciocínio que vai ser raro o exercício que vai aparecer para você com média 0 e 0 padrão 1 de maneira que você use a tabela direto sempre vai ter que primeiro padronizar os valores calcular o Z montar o exercício e aí associar a área que você encontrou tabelada a área que você está procurando tranquilo pessoal vamos fazer o nosso B agora então continuando lá agora nós vamos para a nossa letra B qual o percentual de alunos com peso entre 38 e 54,55 kg é lógico que aqui é uma pergunta hipotética e você na prática vai definir da maneira que você quer qual o percentual qual o limite que te interessa então aqui eu coloquei dessa forma para a gente usar a tabela de todas as maneiras a média continua a mesma 45 a pergunta é ele quer saber o percentual entre 38 e 54,55 kg 38 obviamente por ser menor que a média vai estar localizado do lado esquerdo o 54,55 vai estar do lado direito por ser acima da média então vamos ter aqui 54,55 o nosso interesse de cálculo é exatamente o percentual entre esses dois valores ou seja entre o 38 e o 54,55 então a área que me interessa é essa aqui é esse pedaço aqui que vai desde o 38 até o 54,55 usando o mesmo raciocínio que a gente utilizou para resolver a letra A nossa anterior a gente tem o seguinte não tem como usar a tabela diretamente devido aos valores eu não tenho na minha tabela uma tabela pronta para esses valores só tem a tabela pronta lá para 0 e 1 que é a padrão então obrigatoriamente eu preciso calcular o Z para os valores para depois me utilizar da tabela então eu vou ter aqui a mesma curva e agora eu não vou fazer novamente aquela conta para o 45 que não faz sentido a gente sabe que sempre que for padronizar a média a resposta sempre vai ser 0 então aqui no centro eu já tenho 0 agora eu não sei quanto dá o Z por 38 e eu não sei quanto dá o Z por 54,55 então para eles eu vou efetuar o cálculo começando com 38 menos a média 45 tudo isso dividido por 5 38 menos 45 eu tenho menos 7 então menos 7 dividido por 5 menos 7 por 5 eu vou encontrar menos 1,4 então menos 1,4 obviamente também vai estar à esquerda na média que é o 0 então esse 38 corresponde exatamente padronizado a menos 1,4 mesmo raciocínio para o 54,55 menos 45 dividido por 5 e aí eu vou precisar fazer a conta também 54 menos 45 vai dar 9,55 dividido por 5 a gente vai encontrar 1,91 ou seja o 54,55 corresponde a 1,91 e ele vai aqui no nosso lado direito 1,91 se o meu interesse antes era do 38 ao 54,55 agora ele passou a ser do menos 1,4 até o 1,91 então é essa área que me interessa na nossa tabela nós também não temos direto essas áreas na nossa existem outras tabelas que são construídas de maneira diferente que às vezes fica até alguns acham mais fácil eu particularmente penso que todas chegam no mesmo valor uma continha mais uma menos isso não vai modificar a teoria então o que eu preciso saber eu preciso saber a área do menos 1,4 a 191 a minha tabela não foi construída para me dar essa área numa única vez então o que a minha tabela foi construída para me dar ela me dá a área do 0 até o valor que eu procuro e do 0 até o valor que eu quero encontrar foi assim que ela foi construída exatamente me dando a área do Z do meio até o valor que eu preciso então na tabela eu vou recorrer até o menos 1,4 aí você vai falar mas não tem menos 1,4 não tem mesmo lembre-se que a curva é simétrica então a área do 0 a 1,4 é exatamente a mesma do 0 a menos 1,4 então você vai procurar na vertical lá bonitinho na tua tabela o 1,4 positivo e o valor correspondente a 1,4 positivo é o mesmo do negativo a área é a mesma se você for lá na tabela você vai encontrar 0,4192 então você vai encontrar 0,4192 essa é a área do 0 até 1,4 positivo que é exatamente a mesma do 0 a menos 1,4 então esse pedaço a tabela já me forneceu 0,4192 agora eu preciso da área do 0 até 191 então aqui em todos os outros exercícios que a gente resolveu nós estávamos trabalhando com uma casa decimal só então o número já estava pronto aqui na vertical agora você vai entender para que servem os números que estão aqui em cima que é o 0,00 0,01 0,02 e assim sucessivamente até chegar em 0,09 o valor que eu preciso localizar é 1,91 então obviamente eu vou lá aqui é o meu z eu vou descer até 1,9 se eu pegar o primeiro número que tem aqui na tabela eu estou pegando 1,90 só que eu não quero 1,90 eu quero exatamente 1,91 então eu não vou pegar o primeiro valor que está aqui e sim em o segundo valor usando o mesmo raciocín se fosse 1,95 você iria até o 0,05 ia descer e encontrar 1,99 seria o último número que você tem lá então só para você entender o que tem aqui em cima na horizontal é a nossa segunda casa decimal então como eu quero 1,91 eu não pego o primeiro que seria 1,90 e sim o segundo que é 1,91 só verificar o valor ali para 1,91 é 0,4719 então você vai ter aqui 0,4719 então só mais uma vez para que não fique dúvida o primeiro representa 1,90 o segundo 1,91 utilizando aqui o 0,01 então esse pedaço aqui 0,4719 como eu quero a área compreendida do menos 1,4 até 1,91 então agora eu preciso somar as duas áreas e aí eu vou obter meu resultado então eu vou somar 0,4192 mais 0,4719 que vai dar 0,8911 0,8911 0,8911 ou no nosso exemplo ali 89,11% lembrando que aqui a gente usou a tabela e esse valor aqui 0,8911 ou 89,11% corresponde exatamente a toda essa área que a gente estava buscando do 38 ao 54,55 então a resposta é 89,11% que vai responder qual o percentual de alunos com peso entre 38 e 54,55% a gente tem quase 90% dos nossos alunos 89,11% beleza pessoal obrigado Música Música Música